Oi pessoal, tudo bem? Hoje farei um vídeo curto, um short, a respeito dessa frase do filósofo francês Valvenarques, um filósofo que gosto muito e cujo livro Reflexões e Máximas recomendo a todos. A frase que eu trouxe para vocês hoje é a seguinte, a moderação dos fracos é mediocridade. Então, obviamente, há vários tipos de interpretações que podem ser feitas aí em cima, mas o que eu vou trazer para vocês é o seguinte, que temos, então, segundo ele, podemos pensar que isso está implícito aí, há uma moderação dos fortes, essa moderação pode ter a ver, então, com a prudência. E, ao contrário disso, haveria uma moderação dos fracos, que, como a gente sabe, é, então, aliada à mediocridade. Por quê? Porque, contrário à moderação, é o excesso, mas o excesso, muitas vezes, é necessário para se alcançar grandes coisas e, portanto, ultrapassar a mediocridade.